Nessa caminhada, mano, eu ponho a minha alma 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 Nunca sou coluna, mano, eu quero tocar na alma Cure o seu trabalho, tô no duro, não posso falhar Tenho putos a me confiar, mano, eu já disse que não vou falhar É minha missão, então vou iluminar Vou iluminar Até podes tentar, mas tu não vais conseguir apagar É luz divina que eu tô a carregar Se te aproximar, tu vais te queimar Tu vais te queimar Mano, eu já disse que não é chatece Eu faço mano em tempos de crise E é por isso que o nigga é king Não tô sozinho, tô com o que de gosta Nessa caminhada, mano, eu ponho a minha alma 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 Já faltou mais, mas não sou ingrato Graças a Deus, hoje eu sou capaz de ir atrás Daquilo que eu desejo, sem receio Sem passeio, mano eu luto sem parar Gosto dos santos, eu tô a ganhar Eu tô a ganhar, yeah, yeah Por isso que eu faço com alma, yeah Alma, yeah Eu faço com alma, yeah Nessa caminhada, mano eu ponho a minha alma Nessa caminhada, mano eu ponho a minha alma, yeah Alma, yeah Nessa caminhada, mano eu ponho a minha alma Nessa caminhada, mano eu ponho a minha alma, yeah Alma, yeah Alma, yeah Shonya, on the beat Purchase more tracks today